Neste final de semana, a Prefeitura de Goiânia deu início à implantação da segunda etapa das novas rotas na região central da cidade. Nesta fase, depois de estudos técnicos e conversas da Secretaria Municipal de Mobilidade com moradores dos setores próximos, as ruas 20 e 24 tiveram o sentido alterado, com o objetivo de dar maior fluidez ao trânsito local. Fizemos estudos, pesquisas de origem e destinos e apontamos com convicção técnica que esse novo anel, terceiro anel, criado na 94 e na 1, vai dar muito mais fluidez para os automóveis. Assim como essa mudança da segunda etapa na rua 20 e 24, criando um novo corredor norte-sul e sul-norte, também com muito mais fluidez, redistribuindo o trânsito. Este aqui é o trecho que o motorista mais precisa ficar atento. Quem vem do Parque Mutirama para atravessar a Rua 10 agora tem essa opção de poder retornar, ou seguir para a Praça Universitária, ou então seguir para o Setor Sul. Mas tem que ficar atento à sinalização. A sinalização toda foi feita de forma sincronizada no fim de semana, para evitar acidentes. A nova disposição das vias, o novo sentido das vias está todo colocado, com sinalização viária. Os agentes de trânsito estão em todos os pontos de risco para orientar. Claro que a gente orienta, que todo mundo usa aplicativo digital, de direcionamento que existe nos celulares, mas quem se confundir, quem não viu a matéria, vai ter a orientação dos agentes de trânsito 24 horas por dia. Segundo o secretário de mobilidade, as mudanças começaram a valer desde o último sábado, dia 28. E existe sim a possibilidade de se tornarem permanentes. As mudanças foram estudadas, são apresentadas não como desvio, mas como novo sentido, novas rotas, caminhos melhores. Mas a cidade é viva. Claro que a gente precisa sempre fazer ajustes finos, ir ajustando de acordo com a opção das pessoas pelos caminhos. Mas a gente precisa fazer ajustes finos, ir ajustando de acordo com a opção das pessoas pelos caminhos. E aí